Certo, probleminha elétrico, estamos trabalhando nele agora, não se preocupe, vamos colocar você de volta o mais rápido possível. Vamos lá, vamos lá. 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 Estes são cinco carros na frente agora. Hamilton, Potas, Staupen, Leclerc e Gasly. Então, logo à nossa frente, nesta sessão, estão Rossa, Giovinazzi e Latifi. A volta mais rápida, por enquanto, é de 1,16,4. Sua asa dianteira está danificada. Você vai sair muito de frente até a trocarmos. Rossa, Giovinazzi e Latifi. Rossa, Giovinazzi e Latifi. Rossa, Giovinazzi e Latifi. Os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. Rossa, Giovinazzi. Bom, faltam dois minutos para terminar o treino. Estamos na zona de desclassificação. Precisamos de uma volta rápida ou já era para nós. Rossa, Giovinazzi e Latifi. 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 Rossa, Giovinazzi e Latifi.